Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estarei com vocês hoje na aula de matemática na EJA fase 2. Vamos lá? Estaremos hoje trabalhando a composição e decomposição de números naturais. E o que iremos trabalhar nessa aula? Identificar características do sistema de numeração decimal utilizando a composição e a decomposição de número natural até as quatro ordens. Composição, professora. Como assim, professora, composição? Composição é a junção de dois ou mais elementos, quando unidos ou subtraídos, formando um só. Vamos lá ver a nossa observação? Observa aí. Dezoito mais cinco é igual a dez, mais oito, mais cinco, que é igual a dez, mais vinte e três. Vinte e cinco menos três, que é igual a vinte, mais cinco menos três, que é igual a vinte e mais dois, que é igual a vinte e dois. Dez, mais três, mais três, mais três, que é igual a vinte e três. Lá embaixo, uma dezena, quanto é uma dezena? Dez, mais três unidades, que é três. Então, dez mais três é igual a treze. A decomposição, um número natural, podemos decompor em dois ou mais elementos que a constituem. observa, trinta e oito, com esse número fragmentado. O trinta e oito é igual a trinta mais oito. E se eu somar o trinta mais oito, vai ser o quê, gente? Igual a trinta e oito. Lá embaixo, quarenta e três. Ele, decomposto, ele vai ser o quê? Quarenta mais três. O quarenta e três, ele tem o quê? Quatro dezena e três unidades. Então, ele vai ser o quê? O quarenta e três. Lá embaixo, o vinte e dois. Vinte e dois é igual a quanto? Vinte mais dois. Mas, o vinte e dois, ele tem quantas dezenas? Duas dezenas, que é vinte. E quantas unidades? O dois, que vai dar o quanto? Vinte e dois. Vamos para o outro exemplo. O vinte e sete. Ele tem quantas dezenas? Duas dezenas e quantas unidades? Sete unidades. Somando duas dezenas e sete unidades, dá a composição de quantos, de que numeração? Vinte e sete. No outro exemplo, o quarenta e nove. Eu tenho quarenta e nove. Eu tenho quantas dezenas? Quatro dezenas. E o nove, eu tenho o quê? Nove unidades. Então, eu componho o número quarenta e nove. No trinta e cinco, nessa decomposição do trinta e cinco, eu vou ter três dezenas, que é trinta, e cinco unidades. Então, calcula como no exemplo. Duas dezenas mais quatro unidades é igual a vinte mais quatro, que é igual a quatorze. Desafio. Vamos lá. Mais uma vez, pedindo que vocês calmamente peguem o seu caderno e escrevam o que a professora está colocando aqui e façam esse processo de decomposição no caderno de vocês. Como assim? Observe o exemplo e calcule no seu caderno. Quarenta e um é igual a quarenta mais um. Quarenta e um, eu tenho o quê? Quatro dezenas, que é? Que são quarenta. E um, que é uma unidade. Lá no trinta e oito, eu tenho o quê? Quantas dezenas? Três. Que é equivalente ao quê? A trinta. E lá, oito, que é igual ao quê? Oito unidades. E assim por diante, vocês vão colocar, vão responder no caderno de vocês esse desafio para aprender a esse processo de decomposição dos números aí. E conto com vocês para a próxima aula e a gente continuar esse assunto, que é só uma questão de calma e que vocês vão aprender. Até lá. Grata. 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 Grata.